O Bota vai, tô indo junto, de Luiz Henrique na frente pra Nunes, pé canhoto, bateu, é gol! É gol! Gol! Do Bota! Vamos! Gervásio e a cara é Nunes, camisa número 10, recebeu um bolão do Luiz Ricardo, dominou, girou e empurrou de pé canhoto, canto direito baixo do goleiro Célio, que pulou e nada pôde fazer, aberto o placar em São Januário, e a cara é Nunes, camisa 10, o reforço, o argentino chegou mostrando as suas credenciais, quando eram jogados 9, 9 minutos de bola rolando neste primeiro tempo, mexe no placar da Bradesco Esportes FM, e agora tá lá! Botafogo 1, Nunes! Banco 0! Bradesco Esportes! E era preciso fazer uma jogada bonita pra deixar uma boa impressão, o Nunes já fez, hein, Juan? Uma jogada no estilo futsal, dominando com a direita e batendo quase sem espaço, com a perna esquerda, tirando completamente as chances do goleiro, Célio Gabriel fazer a defesa e da chegada do defensor júnior. O detalhe é que há muita reclamação do Bangu quanto a roubada de bola de Luiz Ricardo em cima do Giovanni, número 8. BANCO 0! BANCO 0! BANCO 0! BANCO 0! BANCO 0! BANCO 0!